Música Igrejas aqui da capital investem em segurança para evitar furtos e arrombamentos. Nos últimos anos, elas se tornaram o alvo preferido dos bandidos. Na igreja de São Sebastião, no centro histórico de Manaus, o cofre de ofertas teve de ser trocado. Não por acaso, o novo modelo é mais pesado e difícil de movimentar. Várias vezes entraram aqui na igreja e carregaram o cofre da igreja, né? E as pessoas corriam atrás para pegar de volta o cofre, né? Depois que os seguranças chegaram, graças a Deus, esses pequenos furtos acabaram. Mesmo assim, ainda tem fiel que não se sente seguro. Eu não tenho muita segurança não, eu tenho medo. Eu já fui roubada, já me roubaram. Na igreja dos remédios, câmeras de segurança filmam toda a movimentação. Os equipamentos fizeram diminuir o número de furtos no local, que também está mais seguro, por causa da vigilância na Praça dos Remédios. Segundo a polícia militar, no entorno de todas as igrejas do centro, há um reforço no policiamento para reduzir casos de arrombamento e furtos. Estamos colocando somente para esse tipo de situação, somente para as igrejas, três duplas, isso por turno. Não é no dia, mas sim por turno. Três duplas de MT, que são motocicletas, duas viaturas e quatro duplas de policiamento a pé. Exatamente para que a gente possa trazer uma real sensação de segurança para o cidadão de bem, para o fiel que está indo para a igreja. Enquanto isso, no São Jorge, zona oeste, cadeados reforçam as trancas. A paróquia foi arrombada cinco vezes no ano passado. E este ano já sofreu mais uma vez a ação de bandidos. Quando foi essa semana foi na cozinha, né? Nós distribuímos comida, alimento para moradores de rua na sexta e no domingo. Aí deixamos fardo de alimento lá, quando chegamos lá, tinham arrombado, levado os fardos de alimento, um ventilador, um rádio que tinha na cozinha e foram levando. Dessa vez foi isso. Agora todos os portões foram reforçados e até a porta de entrada, que deveria ficar aberta à comunidade, não pode mais. Pois é, e uma quadrilha que roubava, desmanchava e vendia peças de motocicletas foi presa na Zona Norte. Aldaí Silveira de Alencar, 19 anos, Marcelo Ângelo da Silva Conrado, 20 anos, Vandernal da Silva de Araújo, 21 anos, foram presos e uma adolescente de 15 anos foi apreendida que é namorada de Aldaí. Eles foram presos no Canarã, na Zona Norte de Manaus, durante uma vistoria. Foi realizada uma abordagem de rotina, o veículo encontrava-se em suspeição, e ao ser abordado foi constatado com um senso de operações que tratava-se de um clone. A placa do veículo não condizia com o chassi do mesmo. Quando indagado, o cidadão informou que o veículo não pertencia a ele, que pertencia sim à sua namorada, uma menor, 15 anos de idade, e que ainda informou que na residência da menor havia arma e droga. De imediato, a equipe se deslocou até o referido local. Realmente foi constatada a veracidade dos fatos. As motos eram desmanchadas em dois bairros da cidade. Na casa de Aldair, no Santa Etelvina, foram encontradas várias peças de motocicletas. Já no Rio Piorini, na casa da namorada dele, foram encontrados um revólver calibre .38, a numeração raspada. 150 gramas de pasta base de cocaína, além de facões. Segundo informações da polícia, ao ser interrogado, Aldair afirmou que já atuava no desmanche de motos há muito tempo, aqui na Zona Norte. Ele fazia parte de uma quadrilha, onde o irmão da namorada era o líder. A adolescente foi encaminhada à delegacia do menor em frator. E os três envolvidos vão responder pelos crimes de corrupção de menor, formação de quadrilha, receptação de roubo, porte legal de armas e tráfico de drogas e lesão corporal. Eles foram encaminhados à cadeia pública. E agora você vai ver a imprudência de pedestres e motociclistas que continuam se arriscando em travessias perigosas nas avenidas mais movimentadas aqui da capital. Na avenida de Jalma Batista, alguns pedestres ignoram o perigo e atravessam em lugar proibido. As cenas se repetem o dia inteiro e quem se arrisca tem sempre uma justificativa. Depende do movimento dos carros, né? Porque, olha aí, se tem uma passarela ali, eu acho que é muito longe. Principalmente uma passarela dessa para pessoas idosas que tem problemas nas pernas, que não podem subir na escala, é ruim, né? No meio-fio, grades foram instaladas para evitar a travessia irregular. Muitas delas foram danificadas e podem cair na via a qualquer momento. Algumas pessoas são mais prudentes e utilizam a faixa de pedestres, que fica a poucos metros do gradil. Mas mesmo quem atravessa no local correto admite. Você vê muita gente atravessando lá? Vejo, inclusive, eu também, às vezes, para não descer, eu atravesso também. Já outras optam sempre pelo mais seguro. Demora mais um pouquinho esperar, né? Mas é mais seguro. Mas a imprudência não é só dos pedestres. Este motoqueiro aproveita o espaço para fazer o retorno. Nem a presença da nossa equipe o intimidou. Saímos da zona centro-sul e vamos para a leste, na Alameda Cosme Ferreira. Aqui a situação está tão precária que o meio-fio está no barro. Uma outra questão que coloca em risco também quem passa por aqui são esses fios expostos. Eles são o diabetricidade de um poste de luz e coloca em risco a segurança de quem precisa atravessar nesta área. E o perigo aqui não é tanto as pessoas maiores, sim, as crianças, porque esses fios, esses postos, eles estão todos expostos aí, sabe? Tudo emendados. Então, quando chove assim, é meio perigoso, sabe? A pessoa pisar nesse fio aí, que aí é 220, né? Por aqui, nos horários de pico, passam cerca de 5 mil veículos. A avenida também é campeã no registro de acidentes, principalmente envolvendo motociclistas. Imprudência e falta de infraestrutura são combinação perfeita para acidentes. Hoje de manhã aconteceu um acidente bem ali no canto. O senhor ia atravessando a rua, uma moto veio e bateu ele. Mas ficou feio, quebrou a perna, ficou aí e passou mais de meia hora para o SAMU chegar aqui. Então, tudo isso daqui é perigoso. Neste outro trecho, onde já houve mortes, os moradores improvisaram uma estrutura de madeira para evitar a travessia de pedestres. Pois bem, a Seminf informou que na Djalma Batista, o gradil sempre é trocado e é a própria população que danifica a proteção. Já na Cosme Ferreira, há um projeto para recuperar todo o percurso da via. Veja daqui a pouco, reforma administrativa deve render economia de quase 1 bilhão ao governo do Amazonas. E mais, suspeitos de matar e esquartejar o homem na zona oeste são presos no Tarumã. Legenda Adriana Zanotto